O Repórter 10 se encontra aqui na Praça da Bandeira, próximo museu, na Feira de Pássaro, onde a polícia, por volta da manhã de Páscoa, apreendeu diversos pássaros. A gente vai conversar aqui com o capitão, o Souza Marques, ele vai falar sobre essa apreensão. Comandante, através de denúncia, a polícia chega no local e confere pássaros que são proibidos à venda aqui no centro. Isso, hoje pela manhã eu recebi uma denúncia anônima que estava havendo essa comercialização de animais silvestres aqui na área próxima ao museu. Aqui já é conhecido nosso. Eu chamei o Tenente Luz e fizemos abordagem e consegui fazer a apreensão de vários passos que não são permitidos, peatórios. Inclusive foi flagrado até aqui a questão do crime ambiental, assim como o maltrato aos animais. Porque esses animais ficam em gaiolas minúsculas, sem beber, sem comer. Então nós fizemos a apreensão desses animais. Infelizmente nós não conseguimos prender as pessoas que estavam com esses animais. Porque como é uma feira livre, as gaiolas ficam em público e as pessoas vão, quando vem a presença da polícia, saem. Isso aqui são armadilhas que eles utilizam para fazer a captura desses passos. Como bem frisou o capitão, a questão de não ter efetuado nenhuma prisão, como se observa, aqui é uma feira livre. E as gaiolas ficam expostas na calçada. Quando a gente faz a abordagem não aparece nenhum proprietário das gaiolas. Aqui é o que parece chiclete, mas é o chamado visbo. Eles colocam um arame, botam outro passarinho, que seja a isca, e acaba grudando no visbo. Nós já acionamos o batalhão ambiental para que faça a condução dos pastos, onde eles deverão passar pela triagem e depois devolvido à natureza. Mais um flagrante do Repórter 10.